Se amamos, até as nossas fragilidades podem nos engrandecer, porque aí as combateremos, as fragilidades. Mas se faltar amor, até as nossas competências podem se tornar opressoras. Mas, mais do que dizer-lhe, para ser um bom pai, ou recomendar ou partilhar, vale a mim. Padre quer dizer pai, sou padre. Mais do que oferecer minhas competências, as suas, nunca esqueçamos, ofereçamos o melhor da nossa capacidade de amar. Do restante, o próprio Deus cuida. Um grande abraço, pai. Um grande abraço.